Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Muié na net. Peguei as. Bom, é lá do canal na June, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Bom, quero vir aqui com vocês agora pra poder entender melhor sobre o que ela está falando. E bora acompanhar aqui, né? Deve ser algum compilado de coisas meio bizarras que mulheres fazem na internet, enfim. Não que só mulheres façam coisas bizarras, homens também fazem. Só bora acompanhar aqui pra poder entender melhor, beleza? Com certeza. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark está aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Mária! O quê? Por que sua voz me deixa de pé duro? Coloca a mão. Na tal... Agora, imagina, dando uma lambida, bem gostosa, olhando dentro dos seus olhos. Mano... Que isso? Ah, cara, na moral, cara... Mano... E pior que tem gado. Tu pode ter certeza que tem gado que vai nessa merda, tá ligado? Vai nesse tipo de conteúdo pra... Né? Faz mais, por favor. Porque é só com você que eu consigo chegar lá. Olha só, eu acho que eu me senti violada aqui. Eu só não fiquei dura porque eu não sou homem. E aí, gente? Eu vou escrever e desenhar aqui no começo do vídeo pros burros. Que nesse canal não existe misoginia, apesar de eu mesma me mandar lavar a louça. Talvez eu seja um pouco misógina comigo mesma. Mas a gente só odeia todo mundo igualmente. Porque no mundo só tem doido. E hoje vamos estar explorando o maravilhoso mundo da net de mulheres e seus conteúdos um tanto... Suspeitos. O meu também é suspeito, mas não é desse jeito que eu tô falando. Não ainda. Sim, eu tô aqui pra falar merda e zoar do meu próprio sexo. Então você também pode estar me xingando aqui só pelo simples fato de eu ser mulher. Eu só sou um pouquinho masoquista. E você, macho, que tá vendo esse vídeo? Eu te faço uma pergunta. Sabe qual é a diferença entre você e uma fêmea? É que a fêmea tem partes de fêmea e o macho tem partes de macho. Acertei? Acho que não! O puto homem já tentou chupar a própria roupa. A mulher tentou lamber os próprios... Não. Sem comentários. Eu vou tentar ser uma pessoa mais normal. Na internet a gente sabe que tá lotado de conteúdo bosta. E de gente querendo ganhar dinheiro fácil sem precisar trabalhar de CLT pra acordar 5 horas da manhã. E pegar um ônibus lotado que gente cagou dentro. Não é feijão, é cocô, é merda! É merda pra caralho, tá fedendo pra caralho aqui dentro. E por trás disso tudo existem mentes geniais. Mark Zuckerberg? Elon Musk? Não, eu tô falando de mulheres incríveis e empoderadas. Tipo a Kinechan. A famosa mina que vende vela com cheiro de buceta. Ou melhor, bacalhau. E defende com unhas e dentes o ato de se vender na internet. Usando o termo... Outmodel. Cara, na moral, olha a unha dela, mano. Olha que coisa horrorosa. Eu tava falando isso hoje com a minha esposa. Eu tenho mulher que bota a unha do tamanho do meu... Enfim. Mas eu não sei como é que tem... Tipo aquelas caixas de supermercado que tem essa unha do tamanho da minha... Enfim. E ela vai digitar... Ela nem usa os dedos. Ela usa a ponta da unha, tá ligado? É um negócio ridículo. Enfim, é só pra poder suavizar aqui um pouco do vídeo. Kinechan. O seu trabalho não é errado. O importante mesmo é você dar entretenimento que todo punheteiro precisa. Mas pra mim, Outmodel continua sendo o mesmo que... E não tem nenhum problema em ser... É um trabalho honesto. Não precisa se justificar tanto pra falar que não é uma... Não existe prostituição virtual. É sério que essa garota falou isso? Ela tá falando sério? É sério isso? Não é zoação não, né? Ela realmente falou isso sério. É sério que não existe isso. Tá bom. Gente, prostituição virtual não existe. Eu sou o Batman e tenho uma rua de 25 centímetros escondida nas minhas calças. Todos os outros conteúdos que eu produzo aqui no TikTok que são totalmente family friendly. Meu Deus. Tá bom. Vou colocar então o conteúdo dessa garota aqui na televisão da minha sala no último volume. E todo mundo vai vir fazer um ciranda-sedandinha por causa da family friendice dela. Mano teu. Olha a língua. Galera, o conteúdo dela é totalmente family friend. Eu posso sentar na sala e colocar todo mundo pra ver. Na serra tem um brigadeiro e um beijinho. O brigadeiro rolou. E o beijinho, ele rola? Rola. Muito freme... Meu filho, geralmente, quando ele me pede pra ver televisão, ele vem e fala... Papai, eu quero ver o carro papai preto. É que a gente tinha um Prisma, né? 2011. Carro bonito até, mas era da antiga, mas era bonitinho. Eu gostava dele, mas eu vendi. Enfim, não precisa nem falar. Mas aí, geralmente, ele tá com saudade do carro papai, né? Ele apelidou o carro que eu tinha de carro papai, porque era o papai que diria. E aí, ele sempre vem e fala, papai, bota na televisão. Vou lá botar no... Mas ao invés de colocar o Prisma preto do Negão 2011 pra rolar na televisão, eu vou botar essa mulher aí. Rola beijinho? Rola. Ele vai ficar... Rola beijinho. Vou fazer isso na escolinha também. Family friend. Eu vou cagar. E depois deles verem essa desgraça aqui, com certeza, logo em seguida, eles vão pegar AIDS. Você vai pagar os remédios pra DST que a minha família vai contrair. E o melhor conteúdo de todos que elas usam pra arrancar a sua grana é a secuncialização, se exatamente tá se secuncializando. É mais ou menos na pegada daqueles canais de faxina do YouTube, só que mais light. Eu acho que você vai entender do que eu tô falando. Hoje é dia de tomar banho com meu filho e eu vou gravar pra vocês como é que funciona isso. Primeira coisa que eu faço é regular a água pra não deixar nem muito quente e nem muito gelada. O vídeo era... Eu acho que eu vou ter que borrar essa parte, porque eu tô com medo, sabe? Sobre o que mesmo? Eu não lembro. Acho que outras coisinhas mais interessantes me distraíram. Tá achando que só porque eu sou mulher eu não olho? Impossível de não olhar quando a coisa é chamativa. Mas peraí, eu sei como melhorar esse vídeo em 100%. Calma lá. Enquanto eu passava no meu, eu deixei agindo no cabelo dele. Enquanto eu tirava do dele, deixei agindo no meu cabelo. Agora sim perfeito. Eu não sei. Talvez eu esteja vendo maldade onde claramente não tem. Porque o conteúdo da Natália Valente, que no caso é essa mina aqui, é sobre a vida dela. Vlog, sei lá. Até então nada demais, né? É uma parada que muita galera faz na internet. Só que ela tem um diferencialzinho a mais. Aquele toque especialzinho. O ângulo da câmera sempre apontando em uma posição muito suspeita. Mano, eu lembro até hoje quando eu tava na Twitch. Não contou na Twitch ainda. Eu tô falando com outro canal que eu perdi lá, infelizmente. Que descanto sem pai. E mano, eu lembro até hoje quando eu fechei uma live, apareceu para a minha pessoa uma mulher, como eu direi, pedalando nessas bicicletas ergométricas. Até tem uma aqui, tá ali atrás. Tá ali, olha. Olha lá, a bicicleta ali. Tá cheio de bagunça do meu filho, a bicicleta tá ali. É aquele tipo de bicicleta que você pedala e não sai do lugar. Isso é bicicleta ergométrica para o jumento de plantão. E tinha uma dessas aí fazendo isso nada demais, ok. Tá ligado? Só que a menina, a Cunhã, tá ligado? Estava com o decote quase caindo. Mas só que o problema não era só esse. Ela tinha um espelho lá atrás. Apontando o Fuforevis empinado dela pedalante. Eu fiquei, mano, por que essa merda apareceu para mim, cara? Em primeiro lugar, eu não fico procurando essas merdas. Aí o negócio, o espelho, tipo, ela... Falando um monte de groselha e o negócio apareceu no espelho lá atrás com a bunda dela empinada enquanto ela pedala. Mano, pra quê? Enfim, cara. Olha, cara, olha. Mano, essas paradas aí, meu irmão. Ah, eu vou fazer aqui a comida. E aí, ao invés de ela mostrar a comida, ela bota a parte comível dela, tipo, no ângulo de baixo. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu acho que eu não preciso explicar isso aqui, porque senão pode dar ruim pra mim. Se tu tá dizendo, nenê... Nada eu pegasse a câmera que tá bem aqui na minha frente e começasse a fazer isso daqui. Hoje eu vou ensinar como dar banho no peixe, mas peraí, deixa eu me ajeitar, porque o ângulo não tá muito bom. É... Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Ainda tá comportado, em comparação a essas aí, mano. Eu posso tá brisando, mas na minha percepção é mais ou menos isso. Pois é, se tem uma coisa que mulher ganha na net, meu amigo, e isso é inegável, é de usar alguns métodos libidinosos pra arrancar dinheiro de quem joga LOL e Free Fire. E uma das pessoas que consegue fazer isso com perfeição é a Catarina Paulino. Acho que muita gente aí conhece ela. Essa mina é uma mestra. Eu me sexualizava. Pois é, só agora eu consegui sair da minha bolha e reparar que, sim, eu me sexualizei sem perceber. Quando eu comecei na internet, eu era uma pessoa que não maldava absolutamente nada. Pois é, ela é tipo uma criança de 10 anos que acabou de conhecer o mundo. Pobre Catarina Paulino, tão inocente. Tá aprendendo a andar e falar ainda. Mas, por favor, alguém me explica como que funciona a mente dela. Porque não é possível que essa mina tenha frequentado a quinta série. Certeza que ela passou direto. Mesmo que eu não conhecesse a maldade do mundo, ela ainda existia. Mesmo que eu não conhecesse a maldade do mundo, ela falou isso com quantos anos? Com 10 anos de idade ou com 25 anos nas costas já? Caramba. Uma coisa existe que eu não tô errada por fazer ela. Bom, tudo começou nesse vídeo aqui. Onde eu claramente não conhecia a maldade do mundo. É, ela conheceu a maldade com 25 anos nas costas, né? Não foi? Ai, papai do céu. Sábias, enquanto ela tá empinando a bunda pra câmera. E eu não entendi o porquê virar... Olha, olha, olha. Aí, olha lá, moneg. Palavras sábias, enquanto ela tá empinando a bunda. Olha lá, moneg. Olha lá o espelho lá atrás, mano. O espelho lá atrás. Se bem que esse espelho aqui não tá tão... No ângulo... Ai, caraca. Bunda pra câmera. E eu não entendi o porquê viralizou. Eu só sou uma pobre alma santa nessa internet, no meio desse bando de tarados. Aí depois... Eu só não sou mais santo que o Lula, tá ligado? O cara que, pô, nunca fez merda na vida. Esse cara é quase um anjo. Eu não sou... Mano... Enfim, mas eu também sou assim, assim. Do nada ela abre conta no lugar onde mais tem conteúdo sexual. OnlyFans. Mas pra ela, com certeza, que é uma alma pura, o OnlyFans deve funcionar como se fosse o site do Lucas Neto. É que ela é muito gênia, né? Se tiver idiota... Não, porque você não entendeu, Júlia. Ela foi pra lá pra tentar evangelizar. Amém? Ao tentar evangelizar as almas que pagam essa merda. Então, ela foi pra lá sendo uma pessoa pura de coração. Quase com uma orelha na cabeça. Amém? Sim ou não? Ela foi pra lá pra tentar evangelizar os outros pra tentarem ser puros também. puros punheteiros do caramba. Faltas pra pagarem esperando rolar peitinho? Que mal tem, né? Eu sinto que mulher na net é um bicho que pode fazer qualquer merda. Ou pelo menos quase tudo que as consequências são bem menos piores se fosse um homem ali fazendo no lugar. E você pode falar que eu tô até inventando isso tudo. Mas a gente sabe a realidade. Mulheres é como se fosse café com leite na maior parte do tempo. E um grande exemplo disso é a Deissola do Privacy. Quem aí lembra dela? Todo mundo aí conhece essa celebridade. É aquela mina lá que fica sediando o homem na rua e fica mostrando a sua batata? Mas a questão é, e se fosse ao contrário? Nem. Nem. Ela para os caras no shopping. Imagina só. Vamos imaginar a cena feliz. Eu estou passeando no shopping com a minha esposa e com o meu filho lindo. E aí vem essa cunhão falar com a gente. Olha só, eu queria fazer uma pesquisa social pra saber qual é a sua opinião sobre essa foto. Aí eu vou lá e olha, deixa eu ver essa foto aqui. E ela tem um batatão enorme do tamanho da minha cara mostrando e esfregando ali no celular. E isso da minha mulher do meu lado e meu filho falando. Que isso, pai? Deixa eu ver também. É carro papai? Não filho, é carro papai. Não, é só uma batata imunda. É verdade. Contando pra uma mulher se ela quer 2A ou uma pica misteriosa. Seria tipo, pegue suas tochas e rife, estarado safado. 2A. E eu encontrei uma outra grande mulher tipo, abençola. E o conteúdo dela é basicamente, eu não sei descrever. É melhor eu mostrar. Mostre. Médio seu pirô. 10. 10? Sim. Você está satisfeito com esse tamanho? Sim. Posso dar a minha opinião sobre ele? Pode. 10. Eu preciso falar mais alguma coisa? Ela literalmente está medindo a roda do cara na rua. E vendo se vai dar dentro dela. Que trabalho divertido e peculiar. Você faz estrago com esse tamanho todo? É bom, né? Eu adorei. Em mim, deu perfeito. Olha isso. Mano do céu. Cara, eu não acredito que eu vou ter que falar isso, mas... Meus pésame para esse cara aí que só tem 10. Porque, mano, eu vou te contar aqui. Rolinha pequena, hein? Estou aprendendo isso com um incrível mundo de gambo. Quebrar a expectativa. Falando sério, cara. Que merda é essa, mano? É sério que essas mulheres vão para a rua para ficar abordando o cara para saber qual o tamanho da rola dele? Eu quero ver se é ao contrário. Se é um homem que vai na rua fazendo a mesma coisa, perguntando qual o tamanho da espetola da mulher. Mano, o que esse cara ia passar de processo? O que ia ter de quem tentando ajudar ela nesse momento, né? Os princesinhas da Disney? Puts que o parou, meu irmão. Vou te contar. Cabe certinho. Cabe certinho. E que merda que eu tô vendo, velho. E o pior disso tudo é que eu não acho que é combinado. Essa daqui é aquela famosa mina que a gente chama de futura esposa de alguém. E eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu acho que é necessário. Vai lavar a louça? Tem tanto tutorial aí pela internet ensinando como cuidar da casa e ela tá medindo a rola dos outros na rua. E você aí, não tá acreditando que mulher pode passar do ponto na net? Tá bom então. Então eu vou te apresentar a mulher do melzinho. Tô trolando meus amigos da faculdade com o melzinho do amor, mano. Primeiro eu esperei a gente sair para o intervalo para eu comprar um guaraná para misturar nesse melzinho, mano. Pra quem não sabe que merda é essa daqui, o melzinho, basicamente é um bagulho para deixar o seu pingulim ereto. E você ficar com vontade de... A mina basicamente gravou um crime e postou na internet. Alguém não querendo? Tem copo. Não creio, cara. Mano, não creio. Que isso, mano? Tá dando uma de Jeffrey Dahmer? Dopando a bebida dos amiguinhos. Enfim, as pegadinhas do YouTube. E ela tinha mais desses vídeos aqui no canal dela de ficar dopando os amiguinhos e eles ficarem tudo ereto. Eu cheguei a ver essa obra de arte, mas infelizmente ela excluiu do canal dela porque tinha um monte de gente puta nos comentários. E não era à toa, né? Só que depois de dar o melzinho, ela também não vai poder reclamar se eles quiserem comer ela, né? E uma outra coisa que mulher ganha de homem é o direito de escolha. Vocês sabiam que as mulheres, no geral, têm uma chance de 75% de ficar com os homens que elas querem, enquanto os homens têm uma chance de 8% de ficar com as mulheres que eles querem? Eu imaginava que era baixo, mas não nesse nível aqui. Eu acho que eu fiquei um pouquinho com pena dos homens. Cara, assim, a mulher, ela realmente pode escolher com quem ela quiser ficar. Não quer dizer que com quem ela quiser ficar vai ser aquele cara que, de fato, ela poderia ficar no sentido de, tipo, ah, o cara realmente vai ser fiel, vai ser um cara respeitoso e tal. Tem essas mulheres aí que falam, eu posso pegar o homem que eu quiser. Só que, né, se o cara, ele tem aquele pouco de bom senso, né, se ele realmente, ele é um cara que se valoriza, ele não vai querer pegar qualquer uma que se ofereça pra ele, por mais gostosa que ela seja, meu irmão. Isso eu te garanto, ela pode até ficar com qualquer um. Realmente, com qualquer um ela consegue ficar. Mas ela não consegue ficar com qualquer cara que se respeita, no mínimo, tá ligado? Falo isso por mim. E elas sempre preferem o Zé Droguinha. Mas esse negócio aqui de homem não poder escolher quem ele quer virou até um meme. É aquele velho ditado lá, mulher dá pra quem quer e homem come quem pode. De 0 a 10, o quanto você ficaria com essa menina? Zero. Por quê? Não gostei. E não faz seu tipo? Não. De 0 a 10, o quanto você ficaria com ela? Zero, mano. Zero? Por quê? Eu vi que a cara dela ali ia ser uma boa amiga. Até então, nada demais, os caras tão dando só a opinião deles. Só que aí você entra nos comentários e tá lotado de gente, em específico mulheres, falando essa parada aqui, ó. Ah, ele quer escolher. A primeira menina parecendo uma princesa e o Cid da Era do Gelo quer falar alguma coisa. Ele quer escolher, parece um rato. Que isso, pô. Gente feia tem o direito de gostar de pessoas gostosas. Mano, eu já falei pra vocês uma parada aqui sobre isso. Eu até cheguei a fazer um vídeo meio que zoeira sobre, né, sobre padrão de beleza e tal. Assim, eu já falei pra vocês que, tipo, por exemplo, aquela moça que apareceu ali, né. Eu, eu, não sei, eu não vi direito aqui, eu vou botar de novo, peraí rapidinho. Aí, ó, essa moça aí, ela não é feia, tá ligado? Não sei, né, na época se eu, né, daria a chance. Mas, enfim, mano, isso daí depende do gosto de cada um, cara. Só porque o cara, ele quer escolher, ele vai sair como errado. Agora, quando a mulher quer escolher, ela sai como certa. Como assim, tá ligado? Eu tenho peso e duas medidas pros dois lados, tá ligado? Se um pode, o outro também pode. Enfim, é o meu pensamento com relação a isso, né. Mas, enfim... Gostar de pessoas gostosas, se não tem beleza, é só ganhar no papo. Porque a mulher pode esculachar o homem e o homem tem que ficar calado e não pode dar opinião deles. Essas minas tão se achando um pouquinho, hein. Zero a dez, o quanto você ficaria com ele? Zero. Por quê? Não faz meu estilo. O que você acha que falta pra chegar a dez? Cada um tem seu estilo, não é o meu. Exatamente, cada um tem seu estilo. Agora a mina ali dando zero pro cara e querendo escolher, ninguém comentou. Ou chamou ela de feia, né. E eu tava vendo aqui um outro vídeo bizarro e eu não acreditei no que eu tava vendo. De tão bizarro que é. Se a morte bater na sua porta e tiver que escolher entre você ou seu namorado, quem você escolheria? Ele morreria no meu lugar. Por quê? Porque eu prefiro que ele morra do que eu. Então você não ama? Eu amo. Mas não tanto assim. Eu amo mais a minha vida. Olha, eu posso tá muito louca aqui, mas eu acredito que quando a gente gosta de alguém... Amar é deixar ir. Não, calma, eu tô zoando. Quando você ama alguém, você daria até sua vida pela pessoa. Eu tô doida. Talvez os meus conceitos sejam um pouco diferentes. E as mina aqui tão tacando literalmente o f*** pros homens. Ou pra quem elas gostam de verdade. Que merda é essa? E os homens sempre respondem que dariam a vida por elas. Dentro daquilo que eu creio da palavra, né. Ele tem que tá na frente, né. Ele tem que proteger a mulher, tem que cuidar dela, então. Tô falando, né. Nessas horas, só nessas horas que o homem presta. Tá ligado? Nessas horas, o machismo presta, o parte da galáxia presta. Pra essas horas, o homem tem que ficar na frente. O homem tem que proteger. Se você não me proteger, ele não é homem de verdade. Não, ele que vai, eu que fico. Nessas horas aí, eu vou te contar, né. Então seria ele, amor. Seria que levar ele, não é amigo? Ele que morra. Tudo bem, eu entendo a parte do homem ter que proteger e aquele extinto todo. Mas puta, que p***. Como assim as pessoas não têm coragem de dar a própria vida por quem elas amam? Por que elas acham que o homem tem que sempre se colocar na frente? Eu pensei que os direitos aqui eram iguais, né. Né. Mas pelo visto as coisas são um pouquinho diferentes. Daria sua vida por ela? Sim. Romântico? Não acho, acho uma coisa que o mundo que tem amor, a próxima pessoa, devia talvez pensar em fazer. Exatamente, palavras sábias desse cara. Todo mundo que tem amor é uma coisa natural de se fazer. Amar é deixar ir. E os comentários desse vídeo aqui é um show de horror, na moral. Só vejo mulheres tendo amor próprio. Adorei a resposta delas antes ele do que eu. Uhul, lacromiga. Eu acho que esse conceito de amor tá um pouquinho só diferenciado. Se a amor te bater na sua porta e falar, Léo, você ou sua namorada, quem ela levaria? Léo, eu. Por quê? Porque eu amo minha namorada, cara. Eu dou minha vida por ela. Ah, porque eu me amo acima de tudo, né. Nem se amasse demais. Não. Por favor, parem de ser psicopatas. Essas meninas aqui tão confundindo ter egoísmo com amor próprio. Homem sabe amar e mulher sabe ser amada. Não, não. Isso daqui eu discordo. Eu sei amar, sei macetar e sei ser macetada. Chega dessa porra. Até mais. Tô vazando. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o vídeo da Jun Lee aí, trazendo pra nós sobre a... Como é que eu posso dizer? A vida a dois, né. O cara que dá a vida pela mulher e a mulher que não quer dar a vida pelo cara, enfim. É coisa, né. Fazer o quê? Eu não tenho muito o que falar. O que eu já falei, eu tinha que falar, eu já falei nesse vídeo aqui. Eu me enrolei um pouquinho no final. Tô tentando falar um pouquinho embaixo. Minha esposa tá ali. Eu não quero que ela me interprete mal nas coisas que eu falar, tá ligado? Então, infeliz. Então, assim, cara. Falando sério, né. É complicado, mano. Tem que pisar em ovos quando fala desse assunto. Porque, mano. Mesmo você dando a sua opinião, aí vai chegar na hora. Alguém vai falar. Você não está nesse lugar de fala. Você não pode falar, tá ligado? Só que quando eu ouvi alguma coisa... Fazendo alguma coisa do tipo que a gente viu aqui na internet. Que não é do lugar de falar nem falar do cara. É aquele negócio, né. Nunca é justo por um lado. Bom, gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link da Junlee na descrição do vídeo. Eu curto pra caraca, mano. Enfim, mano. É isso, tá ligado? É isso. Eu pago a internet pra isso, tá ligado? Eu curti demais, como sempre. Eu vou deixar o link, como eu falei, na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos dela, deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Mas antes, agradeço aos membros do canal. Que têm apoiado o meu vídeo. Não só o meu vídeo, mas todo o vídeo que eu posto aqui, né. Todo mês, muito obrigado. E você que não é membro e quiser fazer parte, clica no Seja Membro aí. E se você não puder fazer, não tem problema. Seja só inscrito no meu canal, que já ajuda pra um caramba. E é claro, acompanhe meus vídeos que eu posto todos os dias, entre meio-dia e quatro da tarde. Eu tô tentando postar dois vídeos todo dia, tá bom? No caso, na verdade, é dez pra meio-dia e outro quatro da tarde. Então, é isso. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho